O pedido de um morão pra dupla da gente vem É do prefeito um irmão porque bom pedido tem Sou eu que tenho valor e você não é cantador Pra fazer medo a ninguém Eu nasci pra ser alguém e por isso que eu sou feliz Você nunca cantou bem aqui nem em outro país Tenha cuidado num tombo, faça forro pra o seu lombo Que a cangalha eu já fiz Você provou porque quis que eu sou duro igual o lagedo Pode riscar com seu giz, que risco eu não tenho medo Você só tem cambalacho e minha mão de alisa macho tem um prego em cada dedo Eu não revelo segredo e nem gosto de blá 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 Você nunca me fez medo e repentista igual não há Não me venha com pretexto, mas se gostar de cabresto, vire as orelhas pra cá Eu vou lhe mandar pra lá, pras bandas de um beco estreito Eu vou lhe mandar pra lá, pras bandas de um beco estreito, vire as orelhas pra cá Eu vou lhe mandar pra lá, pras bandas de um beco estreito, vire as orelhas pra cá De essa maneira Meu verso é sempre bem feito e o seu só tem razoeira Me criei na paz, meu serviço, e você só faz ribulisso, da cidade até a feira Você só canta besteira e quem veio aqui já sabia Não sei o que é canseira, sei o que é correria Eu sou chefe de um rebanho e cantador do seu tamanho Eu tô em dez todo dia Essa sua anatomia todo mundo tá notando Você não tem cantoria pra viver me provocando Você pegou a tremer, você veio pra bater, mas vai voltar a banhar Não vejo ninguém gostando dessa sua razoeira Você está se arrastando, deixe de dizer a dinheira Se disser que eu sou tapado, você volta mais quebrado do que arroz de terceira Não me venha com besteira, pode firmar o sentido Você canta na carreira, mas só faz verso perdido Minha confetada é rara, se eu triscar na sua cara Você perde o pé no rio